A CIDADE NO BRASIL 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 E no momento Estamos aqui a Rosinha FURA CÃO E o Patrick Vieira O que veste aqui fazer? Vim aqui para estar aqui no mês Que se vá lá completamente maluco Curtir aqui a brada O resto da tarde e o resto de semana Pouco trabalho e muita diversão. E tu vieste a outra? Eu venho lá de cima. Somos duas mulheres de morte, caralho! Somos duas professoras que estamos muito animadas com o futuro que nos reserva. Estamos a ver que somos capazes de ficar sem emprego. Nós estamos aqui tão divertidas a trabalhar na Empower. Quem é que quer o emprego? Claro! Eu também não acredito que chegamos ao fim do ano porque nós vamos lá. Muito bom! Nem aí! Muito bom! Vamos tentar o rubro. Estou a chegar agora! Estão a chegar agora! Fizeram uma boa viagem? E vieram de onde? Perto de Cantanhete. E vieram depois o que? Não tínhamos mais nada a fazer. Ah! Finalmente alguém é honesto. Não tínhamos mais nada a fazer. Vamos ter com gente boa. Ah, espetáculo. É porque ele trouxe. Não, eu queria que ele ficasse em casa. Mas ele é que vem por Arrasta. Ah, usava dois choferes. É, é basicamente isso. Está aqui uma dica, uma dica interessante.